O Código Contributivo define o que cada trabalhador ou empresa tem de pagar à Segurança Social. Em 2010, o Governo decidiu alterá-lo. Vamos lá então ver o que mudou na vida da geração precária. Por exemplo, este jovem que ainda vive em casa dos pais e trabalha a recibo verde num sítio horrível. É o Alberto. Até agora, o Alberto descontava sempre o mesmo para a Segurança Social. Quer trabalhasse ou não, nesse mês, tinha de pagar 159,72 euros, ou seja, o mínimo possível. Mas agora, com o novo Código, que aumentou a taxa para 29,6%, o Alberto já vai pagar este ano 186,13 euros. Isto fora a retenção na fonte do IRS, que também aumentou, e depois, claro, o IVA, agora a 23%, e que o patrão faz o favor de incluir no salário do Alberto. Se você está na mesma situação esta hora, já percebeu que o Alberto ganha menos de 1.000 euros. Aliás, muito menos. O patrão do Alberto até não é má pessoa. O problema é que lhe sabe bem pagar tão pouco aos empregados e enerva-se um bocadinho quando lhe pedem férias e aumentos. Mas ficou muito tranquilo quando ouviu naquela noite José Sócrates, na televisão, a dizer que o novo Código ia penalizar os empregadores de falsos recibos verdes. Ele conhece bem o nosso primeiro-ministro e tinha boas razões para ficar descansado. É que, para além do Alberto, há lá mais 15 trabalhadores na mesma situação ilegal. Trabalham a recibo verde sem 13º mês, sem subsídio de férias e sem nenhuma proteção no desemprego. Com o novo Código, que supostamente ia acabar com os falsos recibos verdes, o patrão do Alberto tem agora liberdade para escolher. Ou paga mais 5% de contribuição para a segurança social, mantendo-os a falsos recibos, ou oferece contratos a toda a gente, como manda a lei, e passa a descontar ele os 23,75% a que é obrigado. E qual vai ser a sua decisão? Estão a ver como o patrão do Alberto não é nada parvo? Pardas são as promessas falhadas no combate à precariedade, quando era mais urgente um Código Contributivo justo. Mas como fazê-lo? Primeiro, é preciso cruzar os dados das finanças com os da segurança social para identificar os falsos recibos verdes e obrigar as empresas a celebrarem esses contratos de trabalho. Segundo, os verdadeiros trabalhadores independentes deviam passar a descontar sobre cada recibo, com a empresa a fazer a retenção na fonte e a entregar a contribuição para a segurança social. E terceiro, baixar a taxa para a segurança social e assim impedir a fuga às contribuições e ajudar os jovens que querem dar início à sua carreira contributiva. Seriam estas as medidas de um governo de esquerda. Para combater a precariedade em nome da esperança no mundo menos parvo.